Qual é o papel da tecnologia na organização dos Jogos Olímpicos de 2016 e como que o Comitê Rio 2016 está trabalhando para que se tenha a melhor tecnologia possível? O papel da tecnologia, ele atualmente já começa a ser uma coisa indubitável. A tecnologia já está por trás de todas as soluções praticamente que a gente acompanha. Os Jogos quando passaram a ter uma cobertura televisiva e deixaram de ser apenas soluções onde o espectador via, a grande vantagem de tudo que a gente tem hoje é você ter, através da tecnologia, a capacidade de capturar informações. A gente pega os dados que estão acontecendo nos Jogos, com isso você processa, distribui para todo mundo. Então vai, principalmente através da televisão, a gente chega a ter 4 bilhões de pessoas assistindo aos Jogos simultaneamente. O papel da tecnologia está ali atrás em ser como pano de fundo, não é o papel primordial, a gente tem que deixar os atletas brilharem, mas a gente tem que ter um sucesso para que eles façam isso e a gente não precise ter preocupações de que o desempenho deles foi ou não bem visto. Então a gente, para garantir tudo isso, a gente trabalha desde o começo do planejamento dos Jogos, desde a época que a gente entra como cidade candidata, tratando todas as soluções que a gente precisa entregar, com um planejamento que é, obviamente, se começa com dados estimados, de jogos anteriores, da realidade nossa do Brasil, de como a gente vai interessar as soluções. E ao longo do tempo, a gente vem detalhando, refinando, fazendo um planejamento de necessidade de cada um dos nossos clientes e das demandas que a gente vai ter de serviços de tecnologia. Qual é o estágio nesse momento? O que está acontecendo nesse momento? Agora a gente está fechando, esse ano eu espero a gente fechar praticamente os principais parceiros nossos de tecnologia. A gente deve, fechamos agora com a AMC, que é um parceiro importante para nós na parte de conservação, de mantenimento dos dados que a gente precisa receber e processar e ter disponíveis. E a gente deve concluir a maioria deles esse ano ainda. Então, para o ano que vem, o desafio vai ser começar a implementar essas soluções. A gente começa a ter os eventos testes, que é onde a gente testa as operações, a gente testa os locais de competição, a gente vê se os atletas têm um ambiente adequado para eles competirem. E é um momento para nós também testarmos as tecnologias, implementarmos as diversas soluções e fazermos com que os parceiros se engajem na melhor solução, na melhor condição operacional e na capacidade de reação a qualquer tipo de problema que a gente venha a ter. Nós tivemos os exemplos da Copa do Mundo, onde as redes sociais dominaram. Obviamente, nas Olimpíadas, então, a sensação é que vamos ter dados e dados e dados e dados e dados. Como é que isso assusta? Isso preocupa? Como é que vocês estão avaliando isso dentro do Comitê de Tecnologia? Eu diria que a gente tem que estar sempre atento. Preocupar é uma coisa que tem que estar conosco, a gente tem que estar atento, preocupando em ter as soluções, observando as melhores soluções, as melhores alternativas que a gente tem para garantir o que a gente precisa fazer. Obviamente, eu acho que não é um privilégio do Rio ou uma exclusividade do Rio. A tendência é, com o tempo, que os jogos, as competições, os eventos, tudo, começam a ser cada vez mais sociais, comentando mais sobre a comunicação digital. Então, a gente tem que estar preparado com uma infraestrutura que comporte esse crescimento e a gente seja capaz de reagir em caso de necessidade de fazer uma expansão de uma determinada rede ou mesmo uma solução que comporte uma maior demanda. Mas, inevitavelmente, a gente vai ter os jogos do Rio, serão, sem dúvida, muito mais conectados, com muito mais interação social do que houve, por exemplo, nos Jogos de Londres, onde se começou a ter já esse tipo de interação. Toda a infraestrutura de tecnologia que está sendo montada para o Rio 2016, ela fica como um legado? Ela gera um legado que é a capacitação de profissionais, sem dúvida. A gente vai ter profissionais do Brasil capacitados para esse tipo de solução, mas a gente trabalha com os parceiros também na melhor alternativa de endereçar, implementar a solução deles, de que isso tenha um destino final. Em alguns casos, é como um comodato de equipamentos, por exemplo, que a gente instala os equipamentos, usa até o término dos jogos e depois retorna para esse parceiro. A gente tem soluções que a gente adquire e temos soluções de serviços. Em geral, é sempre baseado numa racionalização de qual a melhor alternativa econômico-financeira, em termos de legado também, que a gente possa deixar. Em geral, a gente trabalha com parcerias também, parcerias no sentido de o que a gente pode deixar de legado ou não para garantir um uso racional. O que está tirando o seu sono neste momento na área de tecnologia, pensando no Rio 2016? Eu acho que é um pouco esse conjunto que eu comentei com você. Eu acho que, para eu não perder o sono totalmente, eu consigo estruturar o meu pensamento de que a gente tem etapas a cumprir. A etapa agora é uma, como a gente mencionou, trazer os parceiros. Ano que vem, a etapa passa a ser engajar, implementar e colocá-los em operação adequada. E depois é operar os jogos, com foco, atentos para tudo que possa vir a acontecer, mas planejando bem. Eu acho que se você reparte os problemas, a gente até consegue dormir algumas noites. Mas tem que manter o foco, a atenção em cada uma das etapas.